Música Fala pessoal, Dede Viana aqui de volta Hoje, dia 12 de abril de 2022, terça-feira Estamos aqui mais um dia trazendo os dados do Açú de Castanhão Hoje a cota se encontra no número 84 no centímetro 85 Na régua 84 no centímetro 85 Chuvas de 25 milímetros nas últimas 24 horas E teve um aporte de 5 centímetros nas últimas 24 horas Subiu né pessoal, aumentou aí Ontem foi 4, hoje já foi 5 Graças a Deus as chuvas já estão ajudando mais e mais O acúmulo total em 2022 é de 7 metros e 99 centímetros Em percentual o Açú de Castanhão hoje está com 17,71% Isso corresponde a um volume de 1 bilhão 187 milhões E ele aumentou nas últimas 24 horas Um pouco mais de 5 milhões de metros cúbicos Lembrando pessoal que na região do Cariri Voltou a chover e com força Foi chuvas de mais de 100 milímetros nas últimas 24 horas em Milagres Em Aurora choveu também A vazão para o perímetro irrigado O rio Jaguaribe continua as mesmas vazões O Açú de Castanhão continua recebendo as águas Da transposição do rio São Francisco As comportas do cinturão das águas do CAC Foi aberta dia 9 de fevereiro Após 10 dias, dia 19 de fevereiro Chegou o Açú de Castanhão às águas Já foi transferida a transposição 56 milhões de metros cúbicos De um montante de 95 milhões Em porcentagem, isso configura que já foi transferido para o Açú de Castanhão 58,93% das águas do montante de 95 milhões Em comparação ao ano passado com a mesma data O Açú de Castanhão hoje está com 5,99 pontos percentuais a mais Do que o ano passado Então, muita água aumentou esse ano de 2022 no Açú de Castanhão Deu de quanto falta para verter Então pessoal, para chegar na cota 95, que é a famosa cota de sangria E não é, porque é no pé da comporta Falta 10,15 metros E para chegar na cota 105,64 Fica faltando 20 metros e 79 centímetros Por que, desde que você fala que a cota 95 ele chama de sangria Mas não é Porque pessoal, ainda tem 11 metros para chegar até o topo da comporta Então, eles não vão abrir as comportas na cota 95 Mas eles classificam com uma cota de sangria Valeu pessoal Até amanhã, se Deus quiser, com mais um Deus dado do Açú de Castanhão E aí E aí E aí E aí